Yeah Muito cash na bolsa loueve Eu sei que ela quer andar com homem Yeah Que é um neguinho que conta cash Cinco dias de chiclete no novec Essa merda deixando nós em marcha Essa merda deixando nós em marcha Essa bitch sentando dó demais Isso aqui não é o pincel tag rap Ultimamente eu nem ligo pra quem fala Muito cash na bolsa loueve Eu sei que ela quer andar com homem Yeah Que é um neguinho que conta cash Que conta cash Esse aqui na gente choque relax Tô fazendo a montanha de cash Baseado subiu mais de dez Tá sobrando maconha na sede Esse nego foi pego no blefe Tá tudo se tremendo ele deve Parecendo boneco de neve Vuma nesse e pega que eu fico leve Ela quer um neguinho que conta cash Quer um neguinho que te come bem Quer um neguinho que faz trap Quer um neguinho de grife no corpo Quer um neguinho que é high tech Quer um neguinho de VVS Quer um neguinho igual o Jack Let's go Ele tá assustado com o meu laser Com a nossa ativa eu fico leve Sempre tá primeiro nessa vez Ela ama balance Sem swag Eles são os ovens Esse branquero tá achando que é quem Ele é um neguinho só no clareto Fala ela Ela quer ninguém igual a nós Gosta verde até na vez Ela é meu plato Focou com o Raspberries Nunca tô fraco Quando vai depois Eu tô ocupado se fico pra nós Somos heróis Dos neguinho que go a nós Ela quer ninguém faz rap Ela quer ninguém faz rap Ela quer ninguém igual a mim gol Ela quer ninguém faz rap 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 Ela quer ninguém faz rap